Setor de seminovos da Tempo Volkswagen, venha visitar que você vai fazer um excelente negócio. Kleber, como sempre, arrasando nas ofertas, hein? Sem dúvida, Vanessa. Que gostosa, hein? Palio Fari Economy Celebration com vidros elétricos, travas elétricas originais, apoio de cabeça no banco traseiro. Por apenas oferta, R$19,990. Olha a raridade que é o veículo. Preço bom, transferência grátis pode ser para quem fechar negócio e falar que acompanha o nosso programa? Sem dúvida. Me procura, negocie comigo a transferência, Vanessa. Um Palio também excelente. Agora eu vou levar esse laço porque você vai se presentear com um carrão, gente. Olha só que carraço. Lindo, 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 né, Kleber? Top de linha Jetta Highliner, Vanessa. Olha que raridade. Para variar, baixíssima quilometragem com até 17 mil quilômetros. Veículo na garantia. Todo revisado aqui mesmo em nossa concessionária. Esse, Vanessa, é o completo. Já vem com teto, couro, GPS, bancos elétricos, bancos com aquecimento, interior caramelo, baixíssima quilometragem, cor da moda. Então, bacana. Um veículo desse zero, ele ia pagar em torno de 93 mil reais. Mais documentação, mais IPVA, mais placa. Já pega emplacadinho, documentadinho. Pedi 85,990. 83,990. Se vier falar que viu o programa, milão de desconto real e negocie comigo a transferência na faixa. 82,990. Pronto, é para levar, apresentar-se para você. Gostou, né? Está fácil, né? Um carrão como esse você merece. Trabalha muito, né? Trabalhou o ano inteiro. Vem buscar esse carrão. Aí você fala, não, para mim é um pouco pesado esse carro. E aí tem para todos os gostos, todos os bolsos, né, Kleber? Todos os gostos, todos os bolsos aqui, tem para todo mundo. Por exemplo, acabou de entrar um Clio, tá? Pedia 15,990. Vamos colocar 14,990 para o pessoal de casa. Negocia comigo a transferência. Metálico, 2008, já motor flex, step sem uso. 14,990, só ia gastar com transferência. Vai ganhar na faixa. Na faixa, então, tranquilidade total. E tem mais opções para você. Olha só, esse Fox, conservado, hein? Super conservado, ano 2005, né? É, 19,990 com vidas e travas elétricas. Temos aquele Corsa Sedan, também Max, direção hidráulica 2008, motor 1.4, 22,990. Acabou de entrar esse Qualio 2013, azul, flex, vidas e travas elétricas também, tá? 23,990. Todos eles negociam comigo a transferência, Vanessa. Muito legal. E tem um carrão também ali, hein? Que a gente vai mostrar aquele carrão. É isso? Pode ser? Surpresa. Surpresa. Uma Tiguan completaça, acabou de chegar. Legal. Achei lindo esse carro. Preço bom. Venha negociar uma Tiguan fantástica como aquela. Dá para mostrar se é aquela Tiguan para a gente? Olha só que show. É um carro semi-novo aqui para você na Tempo Volkswagen, no setor de semi-novos. Preço, venha visitar a loja. Sintia aqui vai fazer um bom negócio, com certeza, né, Kleber? Como sempre. Então, endereço para a gente. Avenida Orozimbo Maia, 1150, bairro Cambuí. Fone, 21, 17 e 2000. Venha, me procura. Só correr. Quem quer um semi-novo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um semi-novo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clica aqui, navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini? Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Agora, escuta só, eu quero falar para você da Dara Chevrolet. Faz parte do Grupo Andretta, que é o maior grupo de concessionários do interior de São Paulo. E você tem que aproveitar as oportunidades e as taxas imperdíveis e os lançamentos da Chevrolet, né, Giovanni? Isso, venha conferir, venha conferir a loja na Avenida Mackenzie, ao lado do Shopping Guatemi. Espero você aqui, tá bom? Bacana, vamos começar então com este lançamento? Isso, Trailblazer, lançamento GM para esse ano. Temos ele na versão tanto gasolina como diesel, motor 2.8, completo carro. Carro, ar, direção, vida e trava, com display digital do ar-condicionado, banco de couro, sete lugares. Se você procura a linha prêmio da GM, venha conhecer a Trailblazer. Temos a pronta entrega e também um carro ótimo, ótimo de mercado, ótimo para a tua família, para quem procura luxo e conforto. Para quem é um cliente exigente, gosta de sofisticação, qualidade, conforto e, acima de tudo, segurança. Então, a Chevrolet traz para você esse lançamento lindo, 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 que você pode fazer um test drive. Isso, venha fazer um test drive, venha conhecer o carro, tem a central multimídia dele, então é touchscreen na tela, o carro show de bola. Fantástico, né, Giovanni? Fantástico, isso aí. E agora, outra sugestão de compra, olha só, que beleza. Isso, é a nossa nova S10. S10, eu tenho a cabine dela dupla, a cabine simples, ela LS, desde a versão dela LTZ. Eu tenho a pronta entrega, ela flex e também turbodiesel, completa, de série também, direção ABS, airbag duplo. Venha conferir também, se você tem produtor rural e tem desconto para frutista, venha conhecer as nossas condições especiais também. Mudou bastante, ficou muito bonito, hein? Isso. Modelos, faróis, a frente, ficou lindo, lindo, lindo e também está te esperando para fazer um test drive, hein? Taxas especiais no Banco GM, taxas especiais, venha conferir para a loja que temos taxas especiais nessa caminhonete. Vale a pena consultar. E agora, nossa outra sugestão de compra aqui da Chevrolet? É a Montana. Montana, outro utilitário. Montana, utilitário 2014, temos a pronta entrega também esse tipo de carro. Venha conferir também os descontos especiais que eu tenho para a linha de utilitário dela, tanto na versão LT, como na versão LS e a versão Sport dela, né? Que é a Montana Sport. Que é muito bonita também. Venha ver mais aqui com os consultores de venda da Adara Chevrolet, você vai gostar. E a Montana tem a pronta entrega também? Tem a pronta entrega, desde a versão LS, tanto na versão Sport dela. Então venha conferir os nossos descontos, tanto para a frotista, também para o produtor rural e venha conferir as taxas também especiais para este carro. Quem compara? Compra na Adara. Legal. E aí, vamos continuando agora com o carro para uma geração mais antenada, né? Isso. Carro moderno. Lançamento é o Sonic. Venha conferir esse carro, venha conhecer ele. Motor 1.6, completo de série. Completo de série. A roda 16 de liga leve, essa frente muito invocada, muito bom estilizada. Os faróis lindos. Exatamente. O carro, tanto mecânico como automático seis marchas, tanto na versão hatch como na versão sedã deste carro, tem a pronta entrega 2014. Venha conhecer o carro. E você tem toda a frota pronta entrega, isso que é legal, né? Isso. Pelo grupo ser mais de 20 lojas, então o grupo é forte em Campinas. Então venha conhecer. Tem um estoque grande. Isso. O cameraman vai filmar o estoque inteiro aí, então a gente tem o carro pronta entrega. Está mostrando para você, zero quilômetro a pronta entrega com taxas excelentes. A Dara Chevrolet. E é claro que tem mais. Eu quero dar uma pincelada no Prisma, né? Isso. Tem um carro, um sedã esportivo, né? É, o sedã esportivo dele, você pega aí dois públicos aí, tanto família como solteiros também. Então você tem uma família aí, um carro família. E é um sedã esporte, para você que gosta de mais espaço aí. Eu tenho ele a pronta entrega também, tanto na versão LT como na versão LTZ. Você tem a versão dele 1.4, 106 cavalos, com a lanterna Fumé, ok? E a roda com calota Aro 15. Essa lanterna puxada, né? Como ficou bonito, né? Isso. Ficou bem estilizado o carro. O design do carro, gente. Vem ver de pertinho toda essa beleza, toda essa grandeza desses carros econômicos. Econômico também. Preço bom. Preço bom. Qualidade. Qualidade. Traz o teu seminovo, a gente faz uma avaliação justa nele, paga o melhor preço do mercado. E cobrimos qualquer oferta real de compra do carro, ok? Legal. Endereço daqui, então. Avenida Mackenzie, é o lado do Shopping Guatemi, o número é 019-3755-4444, 3755-4444. Quem compara, compra na Dara. Já ouviu falar do portal procuroseuimóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário. Sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E o seu anúncio ainda sai na TV. Pra comprar, pra vender, pra alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio. O que a Jack Motors traz pro Brasil? Ah, vou te falar agora. Traz a oportunidade de você ter um carro completo, top de linha, por um preço, gente, de um popular básico. Isso mesmo. Sem contar o acabamento, o design, a garantia. Enfim, William, nota mil. Adorei. Nota mil. Seis anos de garantia total. Todos os carros. Todos os carros completos. Motores 1.4. Com ar, direção. Vídeo nas quatro portas. Retrovisores elétrico. Airbag, ABS. Roda, milha, som. Não tem nenhum que não saia de fábrica com todos esses equipamentos. Eu adorei. Olha só. O J2. Que é um dos carros mais vendidos no mercado brasileiro. Este carro é lindo. Eu quero que você venha ver de perto, fazer um test drive. Olha o design. Frontal. Olha só. Lindo, 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 né? Caprichou a lanterna, o farol. Tudo fantástico. Olha a traseira. Que graça, né? Exatamente. Não tem como confundir com outro veículo. O pessoal chega e fala, nossa, eu vim na rua, queria conhecer. Às vezes pensa que é um carro básico e tudo por causa de ser compacto. A hora que chega e conhece, vê motor 1.4. Com todos esses itens que eu mencionei, realmente se surpreende. Sai para fazer um test drive, suspensão traseira independente. Então ele tem equipamentos de carro muito mais completo e por um valor que não encontra no mercado. De jeito nenhum. Até fiz um comentário com você porque eu morei algum tempo no Japão e lá eu via muito desses carros, né? Porque país de primeiro mundo, eles adoram um carro pequeno, compacto, completo, diferente. E esse é o J2 aqui do Brasil. A parte interna, deixa eu abrir, eu quero mostrar para você, gente. Né, William? É muito bonito. É um compacto completo. E olha só, ele foi readequado, isso mesmo, para o consumidor brasileiro. O painel de instrumentos, o revestimento nas portas e os bancos por pessoas especializadas, designers e engenheiros que trabalham no Brasil. Tudo para satisfazer você, povo brasileiro. É um pouco exigente, né, William? É verdade. Então não tem nada de básico mais. A gente não quer mais o público brasileiro andando de carro 1.0, carro sem ar condicionado num país tão tropical como temos. Vidro, ah, só na porta dianteira. Então quer dizer que o pessoal traseiro não precisa de vidro elétrico. Claro que não. Então a ideia não é essa. A proposta é realmente trazer conforto, trazer praticidade e no preço justo. Agora me diga o preço desse carro completo. Com tudo que você tem direito e mais um pouco. Não se assuste, gente. A partir de R$31,990, modelo 2014 já. Então todos eles, com todo esse equipamento de série, o que é mais importante, com 6 anos de garantia. Então todo equipamento que tem nele é de série, não é nada de acessório. Então todo ele tem 6 anos de garantia. Como se não bastasse, né, William? Se completo ainda vem com 6 anos de garantia. Demais. O que você está esperando? Venha conhecer a Jack Moto. Venha conhecer, fazer um test drive. Temos todos eles nas versões e cores diferenciadas. O cliente vai testar. Vai poder aproveitar para saber se gosta da posição dirigida, da motorização. Então estamos aqui para isso e para testar. Exatamente. E pode personalizar também, colocando adesivos. Sim. Temos adesivos de teto, laterais, para você deixar ele com a sua cara. Agora vem para cá, gente. Eu estou falando demais, né? O J3 também muito vendido. O J3 também muito vendido. Já estamos numa reestilização. O carro veio na primeira versão do Brasil em 2011. Legal. Já foi trabalhado o que o público gostaria que mudasse. Já estamos com ele no modelo 2014, no novo J3. E o que é melhor? Com o mesmo preço. Olha só, impressionante, gente. Ele vem completo para você por um preço imbatível. A gente vai falar preço do J3? A partir de R$ 35,990, já nessa versão 2014. Que houve uma reestilização de para-choque, de acabamento interno, de faróis. Exatamente, já reestilizado. Para você completão por esse preço. Tem o vermelho, tem o prata, tem uma cor também ali no fundo que eu achei linda e impressionante. E você vai impactar andando aí na rua da sua cidade. Enfim, gostei. Agora um carro família. Posso dar uma pincelada nesse aqui? Claro. O J6. Que carrão. Tem tudo e mais um pouco por um preço que eu fiquei de boca aberta. Falei, não, William, conta a verdade. Este carro é demais. O que ele tem, William? Também completo. Esse numa motorização um pouco mais potente, até por atender família. 2.0, motor com 16 válvulas, 2.0. Também esse já com correia dentada, 7 lugares. A partir de R$ 52,990 no J6 hoje. Quem disse que carro família precisa ser sem graça? Imagina. Jack Motors, eu vim mostrar para você que pode ter um carro família com design fantástico e que chama a atenção de todo mundo, né? Exatamente. O que você fala, Vanessa, a manutenção deve ser cara, né? A revisão, o seguro? De jeito nenhum, revisões programadas no preço super dentro do que a categoria pede. Não temos reclamações no quesito de valor, de revisões. As garantias são todas mantidas, independente de troca de cliente. Então, a vender o seminovo, a garantia é mantida por esses seis anos. Inclusive, para a gente falar dos seminovos também, continuamos com a promoção dos seminovos. Ah, taxa boa. 30% de entrada e 36 vezes a taxa de 0,99. Então, taxa de carro zero para todos os nossos seminovos da marca. E com a manutenção da garantia de mais quatro anos ainda. E no seminovo e também no zero quilômetro, eu aceito o carro da pessoa como parte de pagamento? Sim, total. Temos aqui para fazer a maior avaliação possível. Temos uma equipe exatamente para isso, para estar avaliando o carro, cotando o preço. E com certeza o cliente não vai perder negócio por conta de avaliação. E me conte o J3 Turim. J3 Turim, por uma diferença de 2000 do Hertz, você já tem um carro família. Compacto. Porta-mala de 490 litros, também com layout moldado, já agora para o 2014. Sedan médio, ó. Lindão, você vai gostar, viu? Exatamente. E tem muito mais aqui para você. Venha conhecer, gente, os carros da Jack Motors. Você vai se apaixonar, vai se encantar e vai surpreender mesmo. Porque seis anos de garantia e todos os carros são completos. Não tem aquela coisa, será que eu levo para o condicionado? ABS? Nada disso, né, William? Todos completos. Exatamente. Todos completos, porque você é uma pessoa completa e merece um carrão Jack Motors. E endereço da loja, William? Avenida Orozimbo Maia, 1454, aqui pertinho do Paulistão. O telefone? 3794-2100. Quer fazer mais alguma observação? Só para vir para cá, que a gente não vai perder negócio. Venha se surpreender com o Jack Motors. Vem. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clica aqui, ó. Navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade. Todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. E, claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Presta atenção que chegou a vez da Renovalec. E o setor de seminovos, meu amigo, minha amiga, tem tanta coisa boa. Ó, regala os olhos, presta atenção porque vem oferta boa na telinha. Bassão, não me deixa mentir, né? E para começar, olha só que belezinha. Manda para a gente esse carrão aí. Isso aqui é uma Dancer automática, tá? 2.0, completíssima, baixa quilometragem. É um carro que, do ano quando tirou zero, colocou 10 mil reais de acessório. E está aqui como seminova para ser vendida. De R$ 59,900 por R$ 55,900. Ao lado tem ali também aquele acessório que eu acho que faz toda a diferença no visual do automóvel, né? Sem dúvida nenhuma. Fica muito bonito. Retrovisor cromado. Abre, está aberto esse carro? Tá. Olha só, gente, dá uma olhadinha na parte interna. Arbeg, ABS. O preço dela, vamos repetir? R$ 59,900 era o valor. Para o nosso programa? Olha, só para o programa, hein? R$ 55,900. Gente, mas olha só uma dica. Não esquece de falar que você acompanhou o nosso programa. Já vem com o preço na cabeça, tá? Fala, olha, eu acompanho o portal Autoshop e o preço é tal. Porque senão o preço que vai ser praticado é o normal aqui do Pátio, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Fala que você viu na TV, no programa. E pronto. A gente faz o preço promocional. Legal, hein? Agora tem mais oferta boa. Tem carro para todos os gostos, né, Basson? Com certeza. A gente tem um Cliozinho aqui, 2010. Esse carro, o valor dele, normal de mercado, é R$ 18,900. A gente está fazendo, esse valor é R$ 16,900 esse veículo. Ou uma entradinha e parcelinha de R$ 399. Parcelinha de quanto? R$ 399. Tá vendo? Um carro com parcela de R$ 399. Semi novo, 2010. Bem cuidado. Você vai tirar aqui. Deliciado e com qualidade. Muita qualidade. Na Renault Valec, gente. Olha só que qualidade para você garantia e procedência. Vale lembrar que tem várias opções aqui no Pátio, mas tem um site também, valecrenot.com.br. Você pode acessar. Tem mais de 200 ofertas para você ver lá e se deliciar, tá legal? E aqui no Pátio tem mais um carro acessível? A gente está com o Classic LS 2012, baixa quilometragem. Esse carro, preço praticado, R$ 23,9. Na promoção, R$ 21,900. Preço bom, hein? Caprichou. Tem parcela boa também neste carro? Entrada e mensais a partir de R$ 449. Venha consultar muito mais. O telefone daqui é o 30? 37-3200. Ligue agora mesmo, tire suas dúvidas. Agora, quer um carro para a família? Um carro legal, bem conservado? Olha, eu babei ao ver esse carro. Gastão, fala dele para a gente, bonita de carro, hein? É uma Tucson 2012, mecânica, tá? Ela é bem conservada, único dono. Está na garantia de fábrica, inclusive. Preço praticado de mercado, R$ 54,900. Aqui na Valec, R$ 49,900. Só para quem viu o programa, hein? Legal, e tem o site valecrenua.com.br. Acesse. Você vai ver esta maravilha e muitas outras. São mais de 100 ofertas, 200 ofertas para você lá no site. O telefone é o 3037? 32-00. Ligue agora mesmo. Vamos que tem muito mais para você. Agora, outro carro para a família, bem espaçoso também. É uma Space Fox 2012. Tem 25 mil quilômetros. É um carro completinho. Esse carro praticado em Campinas é R$ 39,900. Aqui na Valec, R$ 37,900. Descontão para o nosso programa Portal Autoshop. Estou gostando. O Bastão está caprichando nas ofertas e no desconto para o nosso programa. Você aí de casa é quem sai ganhando, então aproveita, tá? Aí, mais uma oferta para a gente. A gente tem o Megane aqui, 2011, 1.6, dinamic, completíssimo. Tem 51 mil quilômetros. Exclusivo, é o único dono do carro. Não tem um detalhe. O carro em perfeitas condições, 1.6 flex, mecânico. Esse carro praticado, R$ 36,900. Aqui na Valec, R$ 33,900. Olha só, um desconto que você merece, que você procura. Estava esperando uma oportunidade, então, para comprar o teu carro? Acabou de encontrar aqui. Então, aproveita as oportunidades. Aí você fala, Vanessa, acabou? É claro que não, chega mais. Chega mais que tem aqui agora. Vamos falar desse utilitário também. É uma Estrada 2013, Adventure. Esse carro praticado, R$ 46,900. Aqui na Valec, R$ 44,900. Preço bom. Agora me diga, Basson, aceita o carro da pessoa como parte de pagamento? Dá o seu carro como parte de pagamento e a gente financia até em 60 vezes. Ou 60 vezes sem entrada também. A gente pratica com a primeira parcela para janeiro. 30, 37? 32,00. É, o telefone para você ligar agora. Anotou, facinho, né? 30, 37, 32,00. Bom, e eu quero mais uma oferta boa, então, para a gente finalizar esse bloco. Temos um Logan aqui, Autentic 1.0, completíssimo. Esse carro, ó, para quem viu no programa, R$ 16,900. Eu peço R$ 21,900 na loja, R$ 16,00, preço de nota fiscal de entrada. Descontam de mais de R$ 4.000,00, é isso? Para quem viu o programa. Sim, então, gente, seja inteligente, use a cabeça, venha para a loja, fala que você acompanha o nosso programa e tenha descontos especiais como esse que você viu agora neste comercial feito para você. O endereço daqui, então, Basson? É a Avenida John Boydumop, 665. O telefone é o 3037? 3200. E valecrenoa.com.br. Acesse. Já ouviu falar do portal Procura o Seu Imóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário. Sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E o seu anúncio ainda sai na TV. Para comprar, para vender, para alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio. Agora vamos falar de Localiza Seminovos. Essa loja aqui na Barão de Itapura, tudo bem com você, Márcio? Tudo bem. Olha, quero saber o seguinte. Você continua aqui no pátio vendendo carros muito novos. Muito novos. Muito novos. Você vê a qualidade dos carros. Você vê um carro desse, 16 mil quilômetros. Olha só. Muito novo mesmo. 2013 você me disse isso daqui. 2013. Esse é um Uno Vivace 2013, duas portas. Esse carro dá para fazer sem entrada. Ótimo. Que é o que o pessoal está procurando. Sem entrada, esse carro parcela da 599 reais. Meu amigo, sem entrada. Sem entrada. Se você precisar preferir pagar ele à vista, preço dele à vista, 20.990. É barato. É barato. Para um carro 2013. Ele é 2013. A quilometragem é real. Eu sei que vocês gostam de ressaltar isso, né? Exatamente, exatamente. A empresa preza por quilometragem real. Se todos os carros têm o manual, o carimbado, a revisão, como manda, né? Exatamente, exatamente. E a maioria dos veículos aqui no pátio, no 2012, 2013, é para chamar de novo mesmo. Vamos para mais uma oferta? Vamos. Olha esse logo. Esse logo é 2012 completo. Ar, direção, vidro, trava, farol de milha, computador de bordo. É bem completinho. Certo. R$ 24,990. Zero, R$ 32 mil, esse carro. Quer dizer que vale muito a pena levar isso aqui em 2012. 2012. Carro semi-novo, com revisão feita na concessionária, tudo certinho. Garantia de fábrica e tudo mais, porque esse carro é 3 anos de garantia. Olha só que maravilha. Então tem carro com garantia de fábrica aqui nesse pátio. Já vamos para a próxima oferta? Vamos. Essa é uma Saveiro 2012 1.6, com ar-condicionado. Ótimo. R$ 26,990. Ótimo. E está conservadíssima também. É bonito. Você fala de um carro utilitário, olha a qualidade desse carro. Pneu novo, tudo novo. Por dentro é bem novinho, você vê que o carro tem muita qualidade. Porque geralmente você conhece o dono, bate um papo, percebe que ele está realmente muito conservado. Agora a pessoa que está em casa, ela quer fazer um financiamento. Nós já percebemos que você faz sem entrada. Fazemos. Faz com entrada e essa entrada pode ser o carro semi-novo? Pode ser o carro semi-novo. Traz seu carro para cá, que a gente tem as melhores avaliações do mercado. Vem para cá, traz seu carro, melhor avaliação do mercado. Olha lá, está garantindo. Tem só seu carro ou quer parcelar entrada, a gente parcela a entrada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Entendeu, né? Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Sem juros no cartão de crédito. Financiamento até 60 meses com ou sem entrada. Taxa a partir de R$ 0,99. É para fechar o negócio. Tem que vir para cá. É, tá certo. E preço, né? Olha o preço desse carro. Esse carro é um Sandero 1.6, completo 2012. R$ 27,990. Um carro desse zero é mais ou menos uns R$ 36, R$ 37 mil. Certo, porque ele está completinho, né? Isso, porque ele é um Sandero Expression 1.6. Falando de novo, R$ 1.6, completo 2012. R$ 27,990. Não gostou da cor? Eu tenho prata também. Olha só que bacana. Quer dizer, tem muitas opções. Aliás, o pátio aqui é muito grande. Você tem uma variedade enorme que a gente percebe. Agora, a pessoa que está em casa fala assim, pô, reserva esse carro para mim. Pode ligar para cá para reservar? Liga para cá. A gente pega a sua ficha pelo telefone. A gente vai passar para o banco. Já antecipa essa compra. Certo, vamos passar o telefone, então? Vamos. 2-1-0-1-3-9-0-0. Vem para cá, Barão de Itapura, 2309. Certo, eu não tenho errado. Barão de Itapura, 2309, 2-1-0-1-3-9-0-0. Facinho de achar. Vamos para a próxima. Próxima oferta. Gol 2013. 2013 esse gol, quatro portas completo. Ar, direção, vidro e trava. E se a gente olha e fala assim, é novo. É muito novo. Estou olhando de pertinho aqui. Esse carro, R$ 26,490. Que maravilha, gente. O carro desse zero, R$ 32, mais documento, mais alguma coisa, vai próximo de R$ 34 mil. Certo. Seminol localiza R$ 26,490. É 2013, meu amigo. 2013. O que ele está querendo dizer é que vale muito a pena. Exatamente. Você está pensando em, de repente, tirar um zero quilômetro? Nem conhecia isso daqui antes, né? Com certeza. Quer outra oferta? Vamos lá. Olha esse carro. Esse é um Focus hatch. Desejado. 2012, é um GLX com airbag ABS. Certo. Esse carro, zero quilômetro, R$ 52 mil. Olha só. Na Seminol localiza R$ 39,990. Tá, e vale a pena também. Tem o preto, prata, cinza, tenho para escolher. Certo. Lembrando que sim, você pode fazer o seu financiamento com excelentes taxas aqui. Sim, eles aceitam o seu usado como parte de pagamento. E a entrada pode ser parcelada em até quantas vezes? Até 10 vezes sem juros. No seu cartão de crédito. Maravilha. Vamos lá? Outra opção, esse é um Voyage Comfortline, Comfortline Airbag ABS. Completo mais airbag ABS. Muito conforto. R$ 30.900. Aí eu quero um mais novo, tenho dele 2013 a partir de R$ 30.900, também 1.6 completo. Então venha para a loja conhecer. E para a gente fechar? Fechar essa Duster 2013, esse carro está sendo muito procurado. 2013 completo, essa é uma Dinamic 1.6 completaça. Vem de bem, né? Airbag ABS, segurança, conforto e tudo mais. Esse carro R$ 48.900. Dá para acreditar? Então venha conferir de pertinho já. Venha para a loja Barão de Itapura, número? 2.309. Olha, as opções são muitas. Realmente é o que ele falou. Não gostou dessa cor? Tem igual, só que com outra cor. Então é importante ir para cá. Tem carro para escolher. É isso mesmo. Exatamente. Para você que faz questão de carro novo, novo e conservadíssimo. Venha para cá. É Localiza Seminovo. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então clique aqui, navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade. Todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini? Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Bom, eu continuo emocionada. Está tremendo tudo aqui. Olha a concorrência que está tremendo, Francisco. Fisquinho, o pessoal está tremendo. Ah, mas olha aqui, Celta 2008 com ar-condicionado. Tem qualidade? Lógico, tem qualidade. Sabe qual é a parcela desse Celta? Vanessa, 449. Celta 2008 com ar-condicionado. Presta atenção, hein? 449, 449. Marca bem a parcela, hein? Ronda Fit automático, câmbio CMT. 2006, sabe quanto? Vou te falar uma coisa, hein? Cabe isso, hein? Desculpa, esse não é 2006. Esse aqui é 2005, câmbio CVT. A parcela dele, 579. Eu desci 579, hein? Francisco, vai marcando aí a parcela. Porque na verdade é o seguinte, eu não vou falar que o meu carro é mais barato ou mais caro. O que importa é que vai sair do seu bolso. E depois o que importa é a gratificação. Vamos lá. Ó, Corsa Classic 2010. Esse carro tem tudo, hein? Ar-condicionado, adressão hidráulica, vidro elétrica, trabalho elétrica. Tudo. 48 parcelas, sabe de quanto? 559. Eu disse 559. Parcela boa. Pô. Carro de qualidade. Completo. Ah, e a Meriva? Vamos ver essa Meriva? Vamos lá. Meriva. A Meriva 2010, completa top também, 719. E as parcelas em 48 meses, viu, Francisco? O Pica-Pol, você sabe qual é a maior vantagem aqui? Sabe qual que é? É que aqui você senta, você negocia e nós fazemos do jeito que você quer. É verdade. Do jeito que você quer. Hoje nós fizemos uma negociação aqui, Valência, que eu fiquei dando risada. Ah, é? Juro, daquele casinho vermelho. Aí era uma entrada, aí o cliente não quis dar aquela entrada. Era de um jeito, mudou de um jeito, aí tinha que fazer a verbação, não quis fazer. E no final ele saiu com o carro. Bem flexível pra negociação, né? Bem flexível, bem flexível. Vai passar mais preço? Eu acho que, olha, vou falar uma coisa. Eu vou ficar só com essas pequenas ofertas. Então me explica. Sabe por quê? Porque lá na rua tá assim de carro, que eu fui obrigado a abrir o estacionamento aqui, porque estão arrumando a rua. Então nós estamos jogando os carros lá na rua do outro lado. Agora me explica, como eu levo um carro, levo dinheiro, não pago nada, em janeiro eu tô tranquila e com dinheiro no bolso. Então vamos lá, eu vou te explicar, Valência. Você é uma moça linda, maravilhosa. Obrigada. Certo? Bem casada, que eu sei disso. Sim, sim. Ela chega no final do ano, ela tem que pagar o IPVA do carro dela, pagar o IPTU do apartamento, pagar a matrícula da escola, da escola. É material, ou seja, uma que você vem com uma ressaca desgraçada do final do ano. Ah, pestas. E já viu, e não tem como gastar. Ah, mas eu tenho medo de mim, eu tenho um jeito de me prevenir. Aonde? Aqui, ó, na Bianca Multimarcas. Você vai vir aqui, dependendo de carro, tem carro até que eu vou dar 4 mil, 800 reais em dinheiro. Opa, maravilha. Agora, presta atenção, presta atenção. Presta muita atenção. Eu disse, presta atenção, que eu não tô pegando em retorno financeiro, eu não estou aumentando parcela. Sabe por quê? Vocês são testemunhas disso. Sabe por quê? Olha o próximo comercial de automóvel do meu amigo. Quanto ele tá te fazendo a parcela? Olha o outro comercial do meu amigo. Quanto ele tá te fazendo a parcela e qual é a minha? Tem diferença? Não. A minha é mais barata. Então você vai pagar 48, eu pago 3. Você só começa a pagar em janeiro. Ah, Bianca, eu não quero pagar em janeiro. Não tem problema, você sai com 2.500, 2.800, 3, 300, 200, depende do carro. Você começa a pagar agora. Te dou o dinheiro, você vai pagar lá. Esse dinheiro eu posso abater da entrada? Se tiver entrada. Se tiver entrada. Bem entendido, hein? Pode, pode. Por que não? Pode. Interessante. Ah, mas eu não quero, eu quero levar em janeiro. Então leve dinheiro. Leve dinheiro. Bianca, olha, eu... Desculpa. Eu tenho um mês que é meio confuso. Qual mês que é? O mês aniversário da minha sogra. A minha sogra faz aniversário no mês de maio de 2014. Não tem problema. O mês de maio, o mês da noiva, tudo. O que você precisa comprar? O cachorro pra ela? O que eu quero? O prônus, fresco, fresco. Não, eu quero fazer uma festa. Eu vou te bonificar. De que forma? Eu não quero pagar a parcela esse mês. Não tem problema. Eu pago essa parcela pra você. Eu pago. Ah, e se eu quiser também mais outra parcela pra outubro do outro ano. Eu pago pra você também. Então, negocia. Pensa o que você quer. Venha falar com o Bianco que vai sair negócio. Vai sair negócio. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Tá a pé pro que você quer. Eu já falei. Todos têm qualidade, têm preço. Analise o que vai sair do seu bolso. O que importa é que tá aqui, ó. Analise o que vai sair do seu bolso. Dê um pulinho aqui em Barão Geral, na Avenida Alvino José Barbosa Oliveira, 1277, Bianco Multimarcas. Que você vai encontrar a sua cara no seu automovinho. Pode ter certeza, hein? E eu gostei, viu? Essa é nova, hein? Você gostou? Carro novo na garagem de dinheiro. Ó, ó, ó. Quem, ó. E depois, não adianta, se não. Que vem, tu não falava que vai fazer a minha coisa, hein? Da isso, daquilo, hein? Cada um continua o seu perfil, hein? Presta atenção, hein? Cada um o seu quadrado, hein? Cada um o seu quadrado, hein? Não venha no meu, não, hein? Não acompanha que você não velha, não, viu? Então vamos negociar. Valeu. Bora, valeu, então. Tchau. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então clique aqui, ó. Navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade. Todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio é em clicarseminovos.com.br. Olha só, nessa mesa você vai fechar um bom negócio. Você vai comprar o seu carro agora, com tranquilidade e segurança e calcula aí, Alexandre. Olha, um bom desconto para o nosso cliente, Portal Auto Shopping, hein? Calcular um bom desconto? Isso, é. Não, vamos embora. Brincadeira, Zapates, vem para a loja porque aqui tem coisa boa. Você está rindo, mas vai continuar, vai só, não vou parar, não. Então vai, vamos lá. Então, vamos conversar com essa coisa boa. Ela tentou me pegar, viu? Você viu que bacana? Mas é aqui que você vai fechar um grande negócio, isso mesmo. Na loja da Bahamas, aqui em Paulínia, loja 2, uma bela loja. Chega de prosa, quero falar deste carrão aqui da Hyundai, lindo, hein? Esse é um Azeira 2009, completíssimo, Vanessa. R$ 44,990, pegamos o seu usado na troca. Preço legal de verdade. E ao lado? Ao lado nós temos uma Palio Weekend Trekking, esse carro, olha que linda. Cheio de detalhe, a roda da Adventure. Ela é 2010 1.4 Flex, R$ 29,990. Se você quer um carro família, está aqui, acabou de encontrar. E a qualidade também, né, gente? Não, a qualidade... É muito importante, aí tem de série aqui na Bahamas Veículos, você tem que aproveitar. E este carro da Vox? Esse é um Polo Sedan 2008, R$ 26,990. Esse carro é completivo, Vanessa. Completo. Você está vendo o preço inteiro, mas tem financiamento também, né, Alexandre? Tem, até 60 vezes, sem entrada, com o TARD a partir de R$ 0,99. Muito bacana. Corre, para o que você está fazendo, sai do sofá e ligue agora, 3833-5100 ou no 3844-9200. Está procurando o Fox 2001 completo? Ah, achou. Dá uma olhada nesse carro, que lindo, raridade de mercado, R$ 16.990, ele é 1.6 completinho. Muito legal. E tem outras marcas também de carros aqui para você aproveitar e tem mais variedade e qualidade. Então, vem com a sua família, vem passear, vem conhecer a Paulina, que é uma bela cidade. Você vai gostar, né, Alexandre? Sim. Aproveita e troca de carro, porque está fácil, hein? Aproveita e está fácil. São mais de 200 veículos em estoque, fora o zero quilômetro, todas as marcas, como nós já falamos lá atrás. Quero comprar um carro, mas não tenho dinheiro agora. E aí? Quer comprar? Esse aqui pode ser? Pode, pode ser. Zero de entrada. Aí, ajuda, hein? R$ 557 por mês, está bom, Vanessa? Ótimo, zero de entrada, venho sem dinheiro e ainda pago uma parcela baixa neste Gol aqui. Interessante, hein? E outra coisa, com todas as garantias Bahamas. Lembrando, ó a câmera, mostra aqui. Aqui nós não temos Procon, ou seja, qualidade e excelência em qualidade. Eu não conheço uma loja que vende tanto carro, consegue acumular 200 veículos em estoque com a qualidade que tem o Bahamas. Valdeci Pereira sabe comprar. Com uma base de sinceridade e honestidade com você, consumidor. Isso é muito interessante. 30 anos de mercado, ó, 30 anos de mercado. Interessante, olha só, mais uma oferta pra gente. Vamos lá, esse é um Polo Hatch Sport 2008, R$ 26,990. Muito bacana, aí você fala, Vanessa, eu não tenho tempo de ir até a loja. E aí, Alexandre? Liga pra cá, prova o seu cadastro por telefone, aprovamos, levamos o carro dentro da sua casa. Tranquilidade, facilidade total, você vai gostar. Tem zero quilômetro também com taxas excelentes, é isso? A partir de R$ 0,99, 100% financiado. Todas as marcas? Todas as marcas e modelos, a pronta entrega. Ó, fantástico, gostou, tá? Então aproveita. E em semi novo, vamos voltar aqui agora no utilitário. Essa é uma Saveiro Sportline 2006. Você tá procurando um carro difícil de encontrar no mercado, super conservada, tá aqui. 2006 Sportline, completa R$ 25,990. Esse valor aqui, eles passaram já com desconto especial, mas se eu fosse você, eu vinha pra cá e chorava mesmo. Porque tem aquele ditado bem popular, quem não chora no mama. Então vim jurar que sai ainda um desconto maior, tá? Você não vai sair daqui sem o carro, pode ter certeza. Vem aproveitar. Vem pra cá. E aí, olha esse, que bonito também, o utilitário. Essa é uma Saveiro Cross 2011. Esse carro, Vanessa, de tabela, ele custa R$ 42 mil. Poxa. Tá em promoção, R$ 36.990. É o único dono, tem 50 mil quilômetros. Olha, fantástico, gente. Uma cor diferente, é um carro pra você, diferente. Porque todo mundo é único e você merece um carro exclusivo, né? Bahamas Veículos, sempre trazendo variedade pra você. Tem Jeep, tem Mitsubishi, tem Chevrolet, tem Fiat, tem Vox, tem Hyundai. Olha, tem. Caminhonete, SUV. O que você estiver procurando no mercado, nós temos Peugeot 307, Vectra, Palio Modelo Novo, Palio Modelo Antigo, Onix, Senic, Honda, Toyota. O que você está procurando? Liga pra cá que nós temos em estoque pra te entregar na hora. Bahamas Veículos e tem o site também, né? www.bahamasveículos.com.br Só aproveitar, olha, a gente está querendo rir e você pode ligar agora o telefone daqui. 3844-9200 ou 3833-5100. Nós estamos aguardando você na loja. Você é muito bem-vindo aqui. Nossa equipe de venda é de primeira. Você vai ser muito bem tratado. Tem um cafezinho, tem um chá, você pode passar o dia com a gente aqui, vem pra cá, vem almoçar conosco, é tudo por nossa conta. Vem pra cá que você vai ser bem atendido. Legal. E não esqueça, tem o site clicarseminovos.com.br. A gente fica por aqui na Bahamas Veículos, mas continue acompanhando o nosso programa Portal Auto Shop. É isso aí. Já ouviu falar do portal procuroseuimóvel.com.br? Ele é o primeiro site do Brasil de compra e venda de imóveis diretamente com o proprietário. Sem intermediários e toda a burocracia de porcentagens e papeladas. Você mesmo negocia e faz a melhor oferta. E o seu anúncio ainda sai na TV. Pra comprar, pra vender, pra alugar. É fácil, rápido e simples. E ainda, assistência jurídica especializada. Saiba mais em procuroseuimóvel.com.br. O seu canal direto com o melhor negócio. E o show de ofertas não para. E nós estamos dentro da loja novamente, porque lá fora tá chovendo. Certo, meu cameraman? O cameraman tá com o cabelo espigado. Ele falou, carlão, se eu continuar aqui, não vai ter jeito não. Eu vou ficar que nem um pinto moiado, que nem uma galinha. Só que o pássaro diz que tem aquele protetor térmico e eu não tenho. Então, o cameraman não aguentou, estamos aqui dentro. Cameraman, vamos lá. Vectra 2011. Esse é um GTX. Coisa linda, viu, cameraman? Cameraman, sou eu e você, cameraman? Você e eu, eu e você. Eu e você, você e eu. Ô, cameraman. Dá música, hein? Dá uma música do Tim Maia. Cameraman, é lindo o carro. É entrada parcelinhas de R$ 799. Tá, vamos passar aqui esse golzinho, 2013. Tá dando pra ver que tem muita qualidade. Não quer dizer que a gente não tem o carrinho velhinho, não. Porque aqui é o seguinte, meu irmão. A ordem aqui é vender e a gente vende de tudo. Quando você comprar um semi novo, você vai estar ciente que você está comprando um carro semi novo com garantia. Quando for um velhinho, eu vou ter o discernimento de falar pra você, no estado que se encontra, serve pra você, traz o seu mecânico. Transparência aqui é item de série, é falado ao vivo e a cores. Golzinho, 2013, cameraman? Entrada parcelinhas de R$ 799. Vamos mandar um preço nesse Fox aqui, cameraman? Vamos lá. Fox, 2012. Vamos mandar. É ponto 6 esse carro? Ponto 6, cameraman? Ponto 6, cameraman? Vamos mandar uma oferta nesse carro? Completinho, completinho. Estão me falando, estão cantando, eu estou aqui. Estou fazendo leituras labiais. Leituras labiais, tá? Entende? Entende, cameraman? Completo, ponto 6. Completo. Entrada parcelinhas de R$ 699. Com a quilometragem que tiver, eu cubro qualquer oferta. Vem comigo, meu cameraman. Vamos mandar esse palinho de 2005 aqui, cameraman? R$ 2.005 aqui. Vamos mandar um preço nesse R$ 2.005, cameraman? D? R$ 16, R$ 17. Por R$ 14,990. Olha que qualidade, hein? Lindo. Entrada parcelinhas de R$ 399. Vem cá, cameraman. Vamos no cantão aqui, vem cá. Vamos mandar aqui, ó. Astra 2011. Está procurando? É lindo. De R$ 32,990. Não aguenta, bebe leite. Por R$ 29,990. Não quero saber quem morreu. Eu quero é chorar. Eu quero é vender. Não aguenta, bebe leite. Vem para a Vila Real, que tem café no bule. Vem, cameraman. Entrada parcelinhas de R$ 699. Vem. Olha que bonito. 2011. Coisa linda, cameraman. Coisa linda. Completinho, ponto 6. Expression. Expression. É a força da expressão. Strong expression. Olha que coisa linda, cameraman. Olha aí. Entrada parcelinhas de R$ 599, que é um privilégio completinho. Tem, cameraman. Vem cá. Golzinho 2006. Power. Esse é power, cameraman. Não sei lá se power quer dizer fogo, potência. Está aqui, cameraman. Ponto 6. Entrada parcelinhas de R$ 499, que está procurando um carro em sete lugares. Cangu Stepway. Para encerrar, cameraman. Para arrebentar. Sete lugares. Entrada parcelinhas R$ 790, para ganhar a vista. De R$ 36, R$ 37, por R$ 29,900. Esta é a vilarealveículos.com.br. São mais de 20 anos de mercado. Mais de 300 oportunidades. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero é mais chorar. E vem chorar na Vila Real Veículos. Esperando por você. Vem. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clica aqui. Navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade. Todas as marcas. As melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. Claro, só fotos em alta definição, contato. Tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Olha, para tudo o que você está fazendo, porque aqui na Zurique Veículos vai pintar, neste momento, uma pequena loucura. O Felipe separou uma grande oferta para você. O que você separou para a gente, Felipe? É isso aí. Pode vir aqui um Classic Life 2009. Pode pesquisar. Não tem preço igual. Qualidade, preço baixo, Zurique Veículos. Classic Life 2009 por apenas R$ 15,990. Vanessa, é muito barato. Por quanto, repita? Por apenas R$ 15,990. Por aí você vai achar por R$ 18,00, por R$ 19,00. Aqui é R$ 15,990 ou sem entrada R$ 589,00. E olha só. Não tem igual. Pode procurar. Ele me contou, gente, que ele cotou na internet para você. E aí? É o melhor preço do Brasil, é isso? Pode pesquisar. Não tem outro igual. Você vai comprar, nesse valor, você vai comprar a Classic 2006, 2007. Aqui na Zurique você sai com R$ 2,009, por esse preço. Numa oferta como essa, a gente tem a gagueja. É, não tem jeito. Pode ligar, aprovamos seu crédito por telefone, pode vir para cá que esse carro vai ser seu. Opa, coisa boa sim é bom, né? Começar com oferta boa demais da conta. E aí, outra oferta para a gente mandar. A próxima oferta é uma Meriva Joy 1.4 Flex 2010, completinha. Dá esse carro por apenas R$ 28,990. R$ 28,990. A tua família vai adorar, vai, né? Então vem buscar na Zurique Veículos o telefone é o 336-870-07. A gente liga agora mesmo e faça um bom negócio, hein? E vamos passear nesse pátio. Conta, Felipe, das ofertas. Próxima oferta é um Tida 1.8 2011, completinho, Vanessa. Direção, vidro, trava, carro maravilhoso. Tá de R$ 37,900 por apenas R$ 34,990. Olha o desconto praticado aqui para o nosso programa Portal Autoshop. Vem para a loja, fala que acompanha o nosso programa e tenha descontos especiais. Você está vendo, você merece qualidade e, é claro, credibilidade sempre. A outra oferta... A próxima oferta é um Clio 2011, 1.0, quatro portas, economia, preço baixo e qualidade, tá? Esse carro por apenas R$ 18,990 ou uma pequena entrada de R$ 2,900 mais 48 parcelinhas de R$ 4,99. E essa entrada, gente, ele facilita em quantas vezes? Em até seis vezes no cartão de crédito. R$ 2,900 de entrada em até seis vezes no cartão de crédito, mais parcelinhas de R$ 4,99 e um Clio 2011. Está vendo? Legal, né? Fim de ano praticamente está chegando e você merece comprar um carro legal, né? Esse aqui você pode. Agora, não é o carro que você procura? Tudo bem, tem mais oferta para você aqui no Fátio. Mostra para a gente, Felipe. Próxima oferta é um 206 Feline. Esse carro é o top da categoria, Vanessa. Tem ar de direção, vidro, trava, computador de bordo, sensor de chuva, sensor de farol. E, além de tudo, ele é automático. Um carro custo-benefício maravilhoso, tá? E o preço? Por apenas R$ 24,990. Tudo isso por só isso? R$ 24,990, você sai com o Peugeot 2008 automático. Gostei. E o telefone aqui da loja, tem gente que quer ligar já, né? Pode ligar, 3368-7007. 3368-7007. Ofertas especiais, não deixa para ligar depois, não. Anota, dependendo do horário do programa, você pode entrar também através da internet, né? Fazer o contato, né? Isso, pode entrar no site zuricveículos.com.br, atendimento online no horário comercial, ou pode ligar no telefone de plantão, 7850-121, a qualquer horário, Vanessa. Opa, coisa boa! E tem mais ofertas da Zuric no clicarseminovos.com.br. Várias ofertas para você. E aqui no Pátio, manda para a gente oferta. Próxima oferta é um Fox 2010, completinho também, ar de direção, vidro, trava elétrica, roda de liga, carro maravilhoso. De R$ 26,900 por R$ 24,990, Vanessa. Desconto bom demais, você pode vir para cá, não mora em Campinas, não se preocupe. Liga para cá, você pode vir na rodoviária, eles vão te buscar. Tranquilidade, conforto, não tem desculpas, né, Felipe? Não tem desculpa, pode vir, provamos seu crédito por telefone, ficha aprovada, a gente vai buscar você na sua casa. Pode vir que não vamos perder negócio. Maravilha, hein? Conforto especial para você. Qual é a próxima oferta daqui agora? A próxima oferta também para ir embora agora, essa semana, um Sandero 2012, autentique branco. Carro maravilhoso, com apenas 20 mil quilômetros rodado, praticamente zero quilômetro, Vanessa. De R$ 25,990 por apenas R$ 22,990. Olha o desconto, gente, neste carro, ele abaixou para você comprar logo, tá? Um carro 2012, com esse preço, você pode, você deve comprar este carro agora. Sem contar o espaço interno, que é excelente, né? Excelente, um excelente custo-benefício, um carro 2012, praticamente zero. Gostou? Tá faltando endereço? Ah, então tome nota, fala pra gente, Felipe. É a Avenida Francisco José de Camargo Andrade, número 177, bem pertinho aqui do Balão do Castelo. O telefone da loja? O telefone é 3368-7007. E a loja virtual? Zuriqueveículos.com.br. É só aproveitar e fazer um bom negócio. Corre pra cá. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clica aqui, ó. Navega em clicarseminobos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser pra fazer o melhor negócio em clicarseminobos.com.br. Você já sabe onde nós estamos, aqui na Nery Veículos. Aguardando você visitar a loja, uma loja bonita, atendimento nota mil. Você vai adorar a loja. Inclusive as ofertas que o Nery separou essa semana. Com certeza. A Nery Veículos trabalha com os carros com qualidade, procedência, garantia. Aqui eu assino embaixo. São 18 anos. Quem compra zero, vende zero de todas as marcas e modelos. E eu vou fazer o melhor negócio porque eu vou pagar melhor no seu seminovo, pra ter certeza. Aqui eu vou dar uma avaliação justa. Já que ele está garantido, então, ó, aproveita, venha fechar um ótimo negócio. E aí, vamos começar então com esse tema. Vamos falar esse, esse é Classic. Legal, vamos lá então. Classic 08, carrinho maravilhoso, ó, pratinha, lindo esse carro. Esse carro tem vidros de travas elétricas. Qual o preço desse carro? Não tem pra ninguém. 16,990, é muito barato. De 18, fazer 16,990. Quer financiar? Dá uma entradinha. 48 parcelas de 4,99. Parcela boa. E aí, a entrada, ele facilita pra você. O importante é você vir pra cá e expor a sua condição de pagamento pra fechar o negócio, né? Se você não falar o que você pode, ele não vai saber e aí não vai comprar um carro, entendeu? Então, venha conversar pra sair um bom negócio. Agora sim, o Siena, né? O Siena 2007 e o Siena Fire com direção hidráulica. 17,590, você quer dar uma entradinha? Vai pagar 48 parcelas de 4,99. Neste Siena, olha, ele é 2007, porém conservado. Com direção hidráulica. Né? Com direção. Tá bem conservado. Aliás, só entra carros conservados aqui, né? Aqui os carros são todos revisados, são conservados, porque a gente toma muito cuidado na hora de comprar seu carro. Porque na hora que vai vender, então a gente vai ter que vender um produto de qualidade. Sim. Então tem que tomar cuidado na hora de comprar. Sim, legal, tá vendo? E agora, mais ofertas aqui no parte pra gente, pode estar bonito, tá bem cheio, hein, Nere? Siena 1.4, 06, campeão esse carro também é o ELX. Super oferta também nesse Siena. De 19, o Cardão fez 18,990, Carlos, esse carro? Olha, preço bom. 18,990? Pode. Então vamos vender por 18,990, vamos baixar mais mil. Opa, aí na hora, é papo, assim que eu gosto. Descontão pra você aqui no nosso programa Portal Auto Shopping. E mais ofertas, é claro, né? Olha, tem um Gold Special, pra você que quer um carrinho pra trabalhar, um carrinho bom. 2003, esse carro é Alco Original. Olha que carrinho com qualidade aí, ó. Super oferta também nesse carro aí. Esse carro eu vou fazer 10,990. 10,990. Quer financiar? Você vai dar uma entradinha de 2,5, vai pagar 48 parcelas de 3,99. Opa! 2,5 só de entrada. Carrinho campeão. Aí essa entrada você facilita, né, Nere? Também? Entrada, parcela no cartão até 3 vezes. Fantástico! E vamos pra loja, tem mais ofertas pra você aqui no bátio. Ó, tem uma Blaze aqui, ó. Você tá procurando uma Blaze? Blaze 2098. Ela é DLX, executiva, né? Blaze completinha, maravilhosa. Ó, super oferta. Olha aí como tá bonito esse carro. Um carro 98, olha a qualidade do carro. Esse carro de 19,990, eu vou fazer 17,990. Um carrão pra família. Você trabalhou tanto a vida inteira, você merece um bom carro. E olha aí o preço desse carro, você pode... Com certeza, o carro impecável, pneusada, tudo. Carro pra você comprar e viajar sossegado, sem dor de cabeça. Detalhe, ela é automática também, viu? Poxa, um detalhe importante. Agora, não quer um carrão como esse, você quer um carro mais acessível? Vai aí, manda pra gente. Tem o Mille aí, ó. Mille Fire 2005, quatro portas. Carro muito bonito, revisado esse carro também. Com um ar-condicionado. Ó o precinho, 13,990. Ou o cliente vai dar uma entradinha que é muito pequena, vai pagar 48 parcelas de 4,99. Parcela boa, parcela que você pode pagar é Neri Veículos, que tem o site neriveículos.com.br. Ou clicar seminovos.com.br, tem várias ofertas pra você. E aqui no pátio tem mais uma grande oferta, é isso? Vamos falar desse Peugeozinho, 2008, completinho, olha que carrinho bonito, ó. Ar de direção, vidro, trava, super conservado esse carro. Preço também, campeão desse carro aqui, ó. Ver quanto que o Carlão põe nesse Peugeozinho aqui, ó. Só 17,990. Se o cliente quer financiar, como é um carro do M8, tem uma taxa especial também pra esse carro. Legal, gente. Vem pra loja, vem negociar, vem conversar com o Carlão, vem conversar com o Neri, com toda a tua equipe, né? O Carlão, o Alessio, o Quaderno, nossos vendedores são preparados pra ter atendido da melhor forma possível. Endereço então da loja, Neri? Avenida Senador Antônio Lacerda Franco, número 52, é aqui no Jardim do Lago. Telefone é 3227-9907. Lá em Hortolândia, é na Avenida Tancredo Neves, presidente Tancredo Neves, 507 ali do lado da Emancipação. Em frente a Magnete Maré, se é de Hortolândia, Nova Veneza, aquela região ali, Sul Maré, Antimor, passa a conhecer nossa loja, nossos carros, vem tomar um café com a gente e eu garanto o melhor negócio. Então a gente sempre tá falando, garantimos o melhor negócio. Pode vir pra cá, quem conhece a loja, já sabe, quem não conhece, vem conhecer, tomar um café com a gente. Comprou, ainda vai levar o tanque cheio. Legal, então... Ou assistiu o Portal Auto Shopping. Bacana, aproveita. Oportunidade pra você, Neri, vem. Vem. Tempo Fiat, onde você encontra toda a linha Fiat zero quilômetro. Bom, como toda semana, como a gente tem feito, há algumas semanas na verdade, Maurício, cada vendedor seu vai apresentar um veículo hoje, é isso? Isso, é isso mesmo. Tudo bem, Kátia? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá joia, tudo ótimo. Me conta o seguinte, eu sei que esse Grand Siena, ele é lindo, já me conquistou pelo design, agora me vende. O que ele tem de melhor? Vamos lá, completo, super econômico, o maior porta-malas da categoria. Olha só. Pra quem tem família, pra você que precisa de um carro esperto pro dia a dia, tá aqui, Grand Siena 1.4, completo. Confortável. Confortável. A partir de R$ 37,990, você leva esse carrão pra sua garagem completo. Completo? Olha, tem gente que pensa que custa mais caro. Não, é um carrão a partir de quanto? De R$ 37,990, só aqui na Tempo Veículos. Ah, tá certo, só aqui na Fiat Tempo. Seguinte, se eu quiser financiar, posso negociar com você? Pode, claro. Se você quiser financiar o seu carro 100%, vem pra cá que a gente dá um jeito, tá? Isso, sentiu firmeza? Obrigada, Fernando. Agora, um carro que fazia tempo que a gente não falava dele. Tá aqui. E olha a cor desse veículo. E agora eu vou conversar com o Hugo. É um bravo. Que cor linda essa daqui, hein, Hugo? Esse é o azul, Cátia. Lindo mesmo. Vamos lá, me vende esse carro. Ó, esse carro aqui é um carro novo, chegando agora ao lançamento, tá? Ótimo. O kit Wolverine aí, o bravo, modelo novo. Ficou lindo. Cor azul, né? São 130 cavalos de potência. Anda. Motor 1.8. Legal. Atende as necessidades do cliente aí. Esportividade, o carro tem tudo. Exatamente. Completinho, tá? Completíssimo e esportivaço, né? Ele tá muito bonito. Isso. Vamos lá, vamos negociar ele? Vamos, vamos sim. A gente tem que estar aqui pra negociar. Certo. Pode vir pra cá, que você não vai perder negócio. Esse carro sai a partir de R$ 56,900. R$ 56,900. Se eu quiser fazer um test drive, falo, Hugo, vamos rodar com ele? Ele tem uma direção dual drive, a gente chama. Ah, é mesmo? Poliétrica e hidráulica. Então o cliente que andar nesse carro vai levar o carro pra casa. Vamos encerrar aqui com a gente. Pra quem não conseguiu anotar, o telefone mais uma vez. 2-1-1-7-11-10 na Fiat Matriz e a nossa filial é 3-3-4-4-5-000. Mais uma vez, quero parabenizar porque a sua equipe é preparadíssima. A gente sente segurança na hora de negociar com eles, viu? Isso mesmo. O pessoal é bem preparado, treinamento da própria Fiat montadora. Então, assim, a gente procura deixar o pessoal bem preparado pra atender você que quer comprar seu zero quilômetro muito melhor. Ótimo. O Com Segurança Garantia Excelente Negociação é Fiat Tempo. Venha. O Com Poder recommandaria Haha. O Com Segurança Garantia Excelente Negociação é Fiat Tempo.